O Idundinho finalmente vai aparecer na filmagem da manga. Porra! É para que os hamburgantes saiba que é o Idundinho. Ele está sempre atrás da marca. Ele está sempre atrás da marca. Ele está sempre atrás da marca. Eu vou apanhar todos. Agora é como eu vou fazer. Eu fui o mesmo aqui a casa de tamanho e tudo. Agora é ali em cima. Não, não, não! Não, não, não! Mas está o Zé nós lá que o Facebook não vai. Vá, puxa, puxa, puxa! Vá, puxa, puxa! Pico lá e atravo o bolo a gás, amor. Vem! Ah, não tem a expectação. Não, 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 não. Vem! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem parar com alegria a um lugar que não é feio. Vem parar com alegria. Vem parar com alegria. Vamos lá. Vem 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 lá. São todos amigos vossos, que vos vêm visitar. São todos amigos vossos, que vos vêm visitar. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto. Olá, chega à porta ou à janela, para ouvir o nosso cantar. Eu não sei se sabeis, aquilo que a gente faz. Eu não sei se sabeis, aquilo que a gente faz. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto do ar. Chega à porta ou à janela, para ouvir o nosso cantar. Vimos cantar os reis, aqui atrás dos fumares. Vimos cantar os reis, aqui atrás dos fumares. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto do ar. Chega à porta ou à janela, para ouvir o nosso cantar. Eu sou mesmo a foite, e estou bem contente. Eu sou mesmo a foite, e estou mesmo bem contente. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto do ar. Chega à porta ou à janela, para ouvir o nosso cantar. Eu já vejo o biscoito, e também a aguardente. Eu já vejo o biscoito, e também a aguardente. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto do ar. Chega à porta ou à janela, para ouvir o nosso cantar. Nos meus tempos de criança, eu já ouvi-a falar. Nos meus tempos de criança, eu já ouvi-a falar. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto do ar. Chega à porta ou à janela, para ouvir o nosso cantar. O que alegre é a bataça, é ouvir os reis cantar. O que alegre é a bataça, é ouvir os reis cantar. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto do ar. Chega à porta ou à janela, para ouvir o nosso cantar. Amigo do meu agrado, eu tive esta lembrança. Amigo do meu agrado, eu tive esta lembrança. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto do ar. Chega à porta ou à janela, para ouvir o nosso cantar. Ouvi que tinhas matado, era o dia da matança. Ouvi que tinhas matado, era o dia da matança. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto do ar. Chega à porta ou à janela, para ouvir o nosso cantar. O porco sempre morreu, parabéns e estou contente. O porco sempre morreu, parabéns e estou contente. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto do ar. Chega à porta ou à janela, para ouvir o nosso cantar. O porco sempre morreu, parabéns e estou contente. O porco sempre morreu, parabéns e estou contente. Para ouvir o doce cantar Neste meu fraco cantar Descutei vos vou dizer Neste meu fraco cantar Descutei vos vou dizer Ai, a noite parece estar bela Como o seu encanto luar Chega à porta ou à janela Para ouvir o nosso cantar Estou-me aqui a pensar Não sei se me quer receber Estou-me aqui a pensar Não sei se me quer receber Ai, a noite parece estar bela Como o seu encanto luar Feio à porta ou à janela Para ouvir o nosso cantar Uma coisa é certa Linda 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 A porta já está aberta, mas não me mando entrar. A porta já está aberta, mas não me mando entrar. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto luar. Chega à porta, ou ai, canela, para ouvir o nosso cantar. Entrai, pastores, entrai por este portão do céu. Entrai, pastores, entrai por este portão do céu. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto luar. Chega à porta, ou ai, canela, para ouvir o nosso cantar. Puxai pela consciência, tirai o vosso chapéu. Puxai pela consciência, tirai o vosso chapéu. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto luar. Chega à porta, ou ai, canela, para ouvir o nosso cantar. Nesta noite, que tanto brilha, e aqui não há castigo. Nesta noite, que tanto brilha, e aqui não há castigo. Ai, a noite parece estar vela, com o seu encanto luar. Chega à porta, ou ai, canela, para ouvir o nosso cantar. Cumprimento, sua família, e também os seus amigos. Cumprimento, sua família, e também os seus amigos. Cumprimento, sua família, e aí, canela, para ouvir o nosso cantar. Puxai pela consciência, deste meu fraco cantar. Puxai pela consciência, deste meu fraco cantar. Puxai pela consciência, que tanto brilha, com o seu encanto luar. Puxai pela consciência, que tanto brilha, e aqui não há castigo. Para ouvir o nosso cantar. Peço a tua licença, para com isto parar. Puxai pela consciência, que tanto brilha, com o seu encanto luar. Puxai pela consciência, que tanto brilha, com o seu encanto luar. Para ouvir o nosso cantar. Puxai pela consciência, que tanto brilha, com o seu encanto luar. Puxai pela consciência, que tanto brilha, com o seu encanto luar. Puxai pela consciência, que tanto brilha, com o seu encanto luar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. De beber, de beber, de beber, eu não posso deixar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. Venha lá mais um poupinho, uma pinga de vinho, que eu fico bem. Se um senhor é desconfiado, meu pago adiantado, lá para ouvir que vem. De beber, de beber, de beber, eu não posso deixar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. Ando de tasca em tasca, sempre a beber, não me nego não. Ando à frente e para trás, mas estou contente, sou um borrachar. De beber, de beber, de beber, eu não posso deixar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. Senhor, quero mais um copo, porque este vinho é vinho a valer. Vivo mais um dois ou três, depois que vier, não fico a devir. De beber, de beber, de beber, eu não posso deixar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. De beber, de beber, de beber, eu não posso deixar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. Sou o filho da cepa torta e bem criado nas verdes matas. Que põe os homens contentes, que põe os homens contentes e as mulheres a andar emborrachar. De beber, de beber, de beber, eu não posso deixar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. De beber, de beber, de beber, eu não posso deixar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. De beber, de beber, de beber, de beber, eu não posso deixar. Se um vinho é que alegre a gente, eu fico contente, vou-me emborrachar. Foi para cima. Foi para aí, pessoal, mostrado. Estava-se a sardinha com o marim, queimei a perinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Quando eu era pequenino, minha mãe disse-me vai, vai. Vai depressa a sardinha, para o jantar do teu pai. Vai depressa a sardinha, para o jantar do teu pai. Estava a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas era a filhinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Estava-se a sardinha com o lombardês, queimei a perinha sem ninguém saber. Não, 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 não. Olha aí. E aqui ele. E aqui ele também está a salvação. Acabou. Acabou. A teus púrpidos, a teus púrpidos. O prédio, a teus púrpidos, a teus púrpidos. A vez do povo a subirá-lo És uma volta em abril Plantada no oceano És uma volta em abril Plantada no oceano E a ditada portuguesa Um dia jurar-te E a vida é a cruz Um dia jurar-te Que nessa dor foi o grau Que o quadro não existe Que nessa dor foi o grau Que o quadro não existe As nossas queridas ilhas Onde o sol é voar As nossas queridas ilhas Mas o patro não existe Com o sol é voar Só nove estrelas têm hidrat O firmamento para voar Só nós, estrelas bem-vindas, tu firma bem-vindas do mar. Eu vejo que estou a lembrar, amigo do meu rato. Eu vejo que estou a lembrar, amigo do meu agrado. Alguém tinha batatas para semear, que com a terra estava roubado. E alguém tinha batatas para semear, que com a terra estava roubado. És o lindo homem, é o senhor, é o nosso futuro, é o nosso. E o nosso futuro, é o nosso futuro, é o nosso futuro. Eu sempre vou te ver Estou com a ideia minha Eu sempre vou te ver Estou com a ideia minha 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 A sorte do meu santuário, de beleza natural, 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 a sorte do meu santuário, de beleza natural. E o português faz cantar, o papo é lindo a cantar. E o português faz cantar, o papo é lindo a cantar. E a luz que dói na garota, e dá-lhe procuração. E a luz que dói na garota, e dá-lhe procuração. É graciosa, o papo é lindo a cantar, o papo é lindo a cantar. E a luz que dói na garota, e dá-lhe procuração. É graciosa, o papo é lindo a cantar, o papo é lindo a cantar. E a luz que dói na garota, e dá-lhe procuração. É sempre que eu faço no meu, eu amo me acompanhar, é sempre que eu faço no meu, eu amo me acompanhar, O lugar dela fica e eu, eu sei que eu faço no meu, eu amo me acompanhar, O lugar dela fica e eu, eu sei que eu faço no meu, eu amo me acompanhar, Obrigado. 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 Com meu pai bem vivi, vivias com dificuldade. Naquele tempo a vida era dura, Não havia muita fortuna Nem nunca falta o amizade Naquele tempo a vida era dura Não havia muita fortuna Nem nunca falta o amizade Tudo nasce e tudo pode A vida me presta pode Coitado daquele que vai Mas a vida foi sempre assim Também é de ter o meu fim E ficar perto do meu pai Mas a vida foi sempre assim Também é de ter o meu fim E ficar perto do meu pai Tantas tempos e até em marido Logo no bem que eu fiquei Tudo acaba na terra fria Quando eu me dava de um beijo Era feliz e não sabia Quando eu me dava de um beijo Era feliz e não sabia Quando eu me dava de um beijo Fazemos a despedida, com prazer e alegria, em muitos a dor se pinta, se repita este dia. Mais um, mais um, mais um, mais um ou mais a três, o senhor dono da casa, siga agora outra vez. Capazes, amor também, que a gente faz o que pensa, também quero agradecer, o senhor dono da casa, siga agora outra vez. Fazemos a despedida, com prazer e alegria, em muitos a três, o senhor dono da casa, siga agora outra vez. A sua matancela, eu lhe digo um bocadinho, agradeço a portela, e o delicioso vinho. Mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três, o senhor dono da casa, siga agora outra vez. Desculpe, pai, minha canção, ser um pouco de estuada, um pouco de gratidão, deixo na nossa morada. Mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou dois ou três, o senhor dono da casa, siga agora outra vez. Também, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três, o senhor dono da casa, siga agora outra vez. Mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três, o senhor dono da casa, siga agora outra vez. Mais um, mais um, mais um, mais um ou dois ou três, o senhor dono da casa, siga agora outra vez. A não, mais um, mais um, mais um ou dois ou três, o senhor dono da casa, siga agora outra vez. . . . A CIDADE NO BRASIL 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 E o bem, a gente quer ir em casa, a gente quer ir em casa. Um papai, um prazer, 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 um prazer. Um papai, um prazer, 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 um prazer Amém. 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 Amém.